Salve meus queridos, estamos aqui com Mountain Blade de novo, olha que maravilha, mais um episódio aqui Eu acho que eu vou terminar a nossa primeira temporada nesse episódio, tá? Que eu vou deixar... Aí eu vou passar pra outro mod, aí depois, mais pra frente gente, eu volto com a vitória de Antonio Nunes Então, como esse episódio vai ser o final da temporada, vamos começar ele fazendo um torneio Se você perdeu os outros episódios e quer assistir, a playlist vai tá aí e vai tá no card também, vai tá na descrição do vídeo Então, eu entrei no torneio aqui, eu vou apostar na minha pessoa, vou apostar sem limpo, eu confio no meu taco E vamos lutar aqui, ó Vamos seguir aqui Eu quero essa espada Deixa eu pegar a espada Obrigado Nossa, capotei o cavalo Já era meu querido, agora é bem dizer, é bem dizer a primeira rodada já tá ganhando Ficou eu e a Xerina e os dois caras tentando lá, vamos lá Já era Ok, quatro equipes, cada uma com sete jogadores, meu Deus Ótimo, com arco Nossa, é verdade, eu tirei a mira pra ficar mais realista Ai, ai, morri Nossa, morri E eu nem nocautei dois, quando você nocauteia dois você continua no torneio Bom, perdi dinheiro, né? Então tá, ó Tá, faz parte Deixa eu ver, pelo menos eu não tô Dá pra pagar mais uma semana, dá pra correr atrás do prejuízo Olha a situação, meu boné Cadê o tio Arlaus? Tio Arlaus Contra... Contrata eu, mano Eu quero lutar, eu quero dar uma de louco Cadê o tiozinho que entrou aqui? Ô tio Contrata eu Nossa, não gostou não Então tá Companhia mercenária Ai, meu querido O que me dizem, então, a serviço ainda suave como comandante mercenário? Não tenho dúvidas Ah, então, primeiro você me xinga e depois você é coisa? Não, vou me unir sim, então, aí É, como que é? Durante o mínimo de três meses Ok Já tem dois que me odeia Renovar aqui gostava de mim Agora gosta mais ou menos Ô tio Ô tio Arlaus, tudo bem? Eu Tô aí, ó Ok Tem alguma tarefa pra mim? Não Olha o chão do reino, não Tá E Nossa, achei que era Achei que era os carinha do norte Tá pra eu Fazer alguma gracinha aqui, né? É, vamos ver se eu consigo tomar um castelo ainda hoje Ou pelo menos derrotar um lord pela primeira vez Vamos ver como que tá esse Opa Tio Nossa, não dá não, hein? Hum, hum, hum Ah, oito soldados é o meu número quanto antes Campanha me travesse Onde que eu tenho que ir, meu querido? Não, mas eu já tenho Deixa eu ver Em Suno Vamos lá pra Suno O cara requisitou nossa Nossa indústria de presença Nós tamo indo Uh Tcharam, tcharam Clargos Clarguinho Tô aqui, meu Eu vim Opa Pode ir que eu tô junto Opa Já pagaram um bom tanto da despesa pra mim Já é Já é Gostei Clargos Eu tô aqui do teu lado, meu querido Tudo bem Qual que é? Conhecimento da área Ter uma ideia da melhor situação Eu quero que vá Para Mequim Já o Beg Vai Jeg Ok, conte comigo, senhor Metin Cadê Mequim? Metin, 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 Metin Vai Egg E Castelo já o Beg Então tá, vamos lá Vamos lá Já tô aqui mesmo Calma aqui Tá Beleza Tem algum suprimento aí Tem lã baratinha pra vender Obrigado Vamos pra Vamos pra Vai Egg Agora Ah, meu querido Vem cá Meu querido É isso mesmo Taremos até a morte Meu bem É isso que eu quero Danado Vamos lá Posicionar Posicionar vocês mais alto Vocês aqui Os pompernos lá Pra ajudar os tiozinhos A ralaria Mais pra longe Cara, eu tô se sentindo falta da mila aqui É, eu acho que eu vou pôr a mila mesmo Não, não dá Ok, 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 ok Tem dois camponês lá Nossa, essa besta tá muito porva também Opa É, faz falta, hein, filho Faz falta com a balaria, hein Tá vendo Estrategia Pô, o que você quer Só que tá de graça, meu querido Vamos lá É, enfrentar a Lorde não é tão fácil assim também não, né, gente Tem que O cavalo meu também tá mais manco que Que o cavalo da Joelma Nice Ah, cinco mortos, nove feridos Ok O Lorde escapou Mas temos aqui, né Dois prisioneiros E Vários itenzinhos legais Ok Belezura E temos o Rei Ragnar Vindo de pinto duro Atrás da gente Esse aí não dá pra feitar, não Aqui agora também Como minha batalha tá sendo bastante contra o norte Eu vou ficar Bem esperto Negócio de cavalaria Porque enquanto Tinha uma cavalaria boa Já ajuda bem Vou pegar aqui Atletismo O Ragnar desistiu da gente Vamos pra Vaeg Que a gente tem aqui também Tinha que comprar trigo Trigo é bom Deixa eu ver Deixa eu ver o que vai fazer aqui Diário Tinha que mequim Jaubeg Vaeg Falta ir pro castelo agora Ok Aí Equipar os meus queridos Tá com me Com fantaria Meu bem Não, não é Jérrimus Vamos cobrir a careca Vamos Vamos Cobrir carequinha Vamos Você aqui Beleza Aqui Isso Beleza Vamos Isso Armadurinha, né Né É bom pra sobreviver Melhor E nossa Machado de guerra Leve Enorme 36 Ainda até melhor É até melhor que o meu ainda Caramba Já lhe mostrou Uma espadinha melhor pra você Já melhorou, né Fih Já Já melhor do que nada Né Bundu Aqui A gente precisa conversar também Você já não tá lá Aquelas coisas, né Meu filho Você tá Tá, né Tamo Bom, tira essa Bota de trapo aí Pega isso aqui Pega esse machado Que era meu Já fica mais apresentado Isso Que bonito Fofinho Agora tem que ir pro castelo Já é o bag Já é o bag É aquele lá Ai, corre do rei Isso Ok Terminei minha missão Caramba, véi Agora eu preciso entregar de volta Pro conde Clargos Clargos foi visto Olha, o Lorde de Suno Mano Então vamos para Suno Será que é ele? Já vamos ajudar o Stamar Aqui, ó Vamos lá, Stamar Vamos lá Chegou Chegou ajuda, meu bom Chegou ajuda Não é uma grande coisa não Mas nós estamos aí, né Você não vai querer esperar, né Não vai Imagina que vai Vamos lá Vamos lá. Vamos atacar, testamos um machado novo. Caramba, parabéns. Um hit só, caramba, fantástico. Virei arqueiro agora também, você é louco. Vamos, vamos, vamos a pé, vamos a pé. Não vou de cavalo não, você é louco. Então tem tempo de descer do cavalo? Gente, vamos com calma também, né? Não vamos com toda a sede ao pote assim, deixa eles morrerem primeiro. Na verdade, todo mundo tem que me seguir. Não tem dessa não, deixa eles perder a sua potele. A gente tá aqui pra ajudar, a gente não tá aqui pra fazer milagre. A gente tá aqui pra fazer milagre. Opa, acertei um, hein? Pelo menos um, caramba. Olha o endemoniado ali, ó. Ah, matei um, matei um, matei um. E aí, minhas tropas, não tá lá longe, né? Tá, tá longe, né? Tava meio longe minhas tropas, né? Tava muito boa, não. E aí? Mas vai ganhar, né? Vai ganhar, não vai? Opa, ganhei, mas tomei uma sarrafada, né? Pô, é muito prazer. Você vai ser meu prisioneiro também, não é como não ser tonto. Pronto, isso. E eu vou vender tudo isso aqui pra recuperar meu exército, que foi para os caralhos, né? Então, tudo bem. Também vou pegar essas armaduras, essas coisas heriadas. Preciso comprar comida pro meu exército, também tô morrendo de fome. Ó, faz favor, viu, Conde Stamar? Eu quero que você... Hã? Sangue me agrade, se tratar bem seus homens, pra... Vai tomar no rabo e sua objeção é válida, mas ele não é, né? Missão cancelada. Será que o tiozinho foi... Foi dessa pra melhor? Deve ter ido. Caramba, mano. Tá droppando os itens muito, muito pica, mano. Opa, luva? Eu não tinha luva ainda. Fantástico. Ótimo, né? Já deu pra dar recuperada. Vou comprar aqui, né? As maçãzinhas, um repolho. Não, já tem repolho. Trigo já tem também. Pão. Aí, mais dois pãozinhos. Acho bom ter um corretor de resgate. Não tem um corretor de resgate. Mas que... Prochousca de taverna é essa? Tem algum Lorde aqui? Donana? Donana? Conde Clargos? Bom, gente. Eu vou ficar por aqui. Vou descansar, refazer o exército. Vou dar uma respirada, né? Depois dessas batalhas intensas. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada aí. Do nosso querido Antônio Nunes. É isso aí. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixa o gostei. Se você já assistiu até aqui, deixa algum comentário pra gente... Se não tiver nada pra comentar, comenta aí Coca-Cola gelada. Que só quem chegou até aqui vai entender. E é isso aí. Um beijo, um queijo. Até a próxima. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri